De acordo com informações do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o Piauí tem atualmente 49 municípios com áreas produtivas impactadas pela seca e boa parte desses municípios tiveram a agricultura afetada. A seca que atinge o Piauí com maior intensidade preocupa as autoridades devido à situação. O Estado tem 49 municípios com áreas produtivas impactadas pela seca. Segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. As cidades que estão localizadas no semiárido sofreram com a falta de chuva entre os anos de 2012 e 2018 e enfrentam novamente um fenômeno natural somado às mudanças do clima. Esse ano, em função do El Ninho, as condições de estiagem e seca foram bastante potencializadas. E isso afeta basicamente não só o abastecimento d'água, mas sobretudo das economias locais, que têm uma forte base agropastoril. Daí se falar na quantidade de municípios, hoje nós temos praticamente 90 dentro de um decreto que alberga a questão da calamidade e nós temos quase 50 em que essas condições de seca se tornaram dramáticas em função da perda total da água de alguns barreiros, de alguns pequenos reservatórios, da perda da pastagem que é essencial para os rebanhos. Mas a gente sabe que essa condição, que é periódica, ela vai passar agora com as primeiras chuvas ou será amenizada. Principalmente porque ela vai revitalizar a condição de pasto, vai realimentar barreiros e pequenos reservatórios para garantir uma certa subsistência da atividade econômica local. Os impactos são graves em 12 cidades. Nestas, mais de 80% da produção foi impactada. Em outros 14 municípios tiveram a agricultura afetada, entre 60% e 80%. Já em 23 municípios, os prejuízos atingiram entre 40% e 60%. O Piauí alcançou neste mês de dezembro a marca de 90 municípios que tiveram em situação de emergência devido à seca. Segundo os especialistas, é que nos próximos dias a previsão seja de chuva e que tranquilize a situação dos municípios que tiveram a agricultura afetada. Apesar das chuvas que já se avizinham, a gente sabe muito bem que elas não serão suficientes para sanar o quadro de seca do estado do Piauí, por causa da irregularidade provocada pelo El Ninho. Vai amenizar um pouco o quadro. O Centro de Gerenciamento de Riscos da Defesa Civil está monitorando, está em contato direto com o Senado. Hoje o governo do estado está definindo políticas, não só de natureza emergencial, mas de médio e longo prazo, para sanar essa situação, porque vai se tornar praticamente uma regra a gente ter condições de estiagem severa no estado do Piauí, principalmente na faixa sertaneja. De tal modo que as chuvas são muito bem-vindas, devem trazer alegria para o homem do campo, mas nós vamos estar vigilantes para qualquer oscilação no quadro pluviométrico.